Olá, Atalento! Hoje vamos conhecer Cris Partel, minha amiga. Bem-vinda, Cris. Tem muitas novidades para vocês. Conte-nos tudo, todas as novidades. O prazer é todo meu te reencontrar, minha linda. Obrigada pelo seu tempo. É um prazer, principalmente, relembrarmos os velhos tempos, onde você fez grandes castings para os nossos filmes. Maravilha! Eu ajudei na última Filmes. Tinha coisas maravilhosas, vários filmes. Depois também na minha produtora. Então, para quem não me conhece, eu sou publicitária. Fui diretora de RATV da DPZ, da Macaner, que só trabalhei muitos anos na última Filmes, onde foi minha formação, onde eu te conheci. Depois passei até a minha produtora, Red Shooting, e agora estou muito envolvida nesse assunto inteligência artificial. Primeiro, para entender o que vai acontecer, ou pelo menos nos preparar para o que vai acontecer, porque não dá para dizer o que vai acontecer, porque é uma ferramenta que deixa acessível para todo mundo, novas habilidades, tudo fica mais fácil. Então, por um lado, é fascinante e, por um outro lado, é amedrontador, porque a gente não sabe o que vai fazer com as profissões. Então, a gente vai fazer, acho que eu vou falar um pouquinho dessas novas ferramentas que estão surgindo e, depois, a gente pode falar um pouquinho do aspecto mais filosófico e sobre o que isso vai nos trazer. O que vai atingir no audiovisual. Em tudo, Nani, em tudo. Hoje, por exemplo, você tem uma ferramenta, que é o Mid Journey, que você baixa. Você baixa ali, aí você fala, eu quero fazer uma ilustração de um esquimó perto do iglu, com os cachorros husks siberianos, com o urso polar. E ele, em 30 segundos, Nani, ele te põe aquela imagem, não uma, quatro imagens, onde você escolhe a que mais está parecida com o que a sua imaginação quer. E aí ele já te manda mais quatro. Então, o que está acontecendo? Qualquer um de nós, hoje, se torna um ilustrador. Você pode dizer, eu quero uma linguagem mais fotográfica, ilustrativa. Você pode ir para... Eu quero um estilo Salvador Dali. Então, ele vai fazer um estilo que o Salvador Dali poderia estar fazendo aquele desenho surrealista. Então, é uma loucura. Então, essa ferramenta, a Mid Journey, você aprendendo a fazê-la entender o que você quer, te dou um exemplo. Outro dia eu pedi, eu quero um whisky on the rocks, num bar. Ele pegou o whisky e pôs em cima de uma mesa de pedra, porque ele entendeu rocks como pedra, e não gelo. Então, aí eu entendi que eu tinha que escrever um copo de whisky com ice cubes. Mas aí ele também, como é um robô, depende de você saber fazer as perguntas para receber também a resposta que você deseja. Claro, porque a inteligência artificial, por que se chama inteligência artificial? Porque são... Ele vai cruzando informações. Então, no momento em que todo mundo começa a usar, ele está entendendo o que ele tem que fornecer. Porque cada vez que você corrige uma informação, ele vai armazenando, dizendo, não, eu não posso mais mandar aquilo, agora eu tenho que mandar isso. Então, a grande vantagem é que quanto mais pessoas usarem, mais vai ficar fácil, mais vai ficar... Acessível para todos. É, rápido. A linguagem mais... Normal. Hoje, você tem, por exemplo, ferramentas que te criam uma sinfonia. Então, você fala, eu quero uma sinfonia de cinco movimentos no estilo Beethoven. Aliás, eu tenho até aqui uma cola do nome, porque é tantas coisas, que ela chama GarageBand. Conheço. GarageBand, que é esse aplicativo que você abaixa, a Apple é que criou, e ela faz exatamente o que você quiser com música. Hoje, você tem outras ferramentas também, que antigamente, quando íamos gravar um CD, qualquer coisa, você tinha que entrar naqueles estúdios, com aquelas mesas de som, de 30 canais, custava uma fortuna. Hoje, você grava, entrega para essa ferramenta, ela te dá pronto, mixado, absolutamente tudo. Então, isso vai fazer com que pessoas tenham acesso a milhares de novas ferramentas. Mas também vai tirar um monte de pessoas que trabalhavam para fazer isso acessível. Hoje, por exemplo, tem uma ferramenta onde você cria um personagem com a pele, exatamente, você jura que é uma pessoa. Aí você escreve um texto e, imediatamente, em 30 segundos, essa pessoa virtual que foi criada para você, ela fala o texto que você quer. Então, se você quer fazer hoje, anunciar qualquer coisa, antigamente, nós precisávamos pegar um estúdio, fazer um casting, achar uma pessoa adequada, que soubesse falar bem, ela tinha que decorar esse texto, aí nós íamos ter que editar, e envolver quantas pessoas para fazer isso. Hoje, em meia hora, nem isso, você cria o personagem que você quer, com as características físicas, põe o texto na boca dele, em meia hora você tem isso pronto. É, mas não é humano, né? É algo... Nani, o que é assustador... Desenho, digamos, algo estranho isso. Mas o que é assustador é que esses avatares estão cada vez mais... É, tanto que os filmes, vários filmes utilizando, e tem comercial também. Claro. Na publicidade, estão usando muitos. Hoje, com esse Meet Journey, você consegue, inclusive, fazer desenho animado. Você não precisa mais de uma equipe de desenhistas fazendo quadro a quadro animação. Ele faz para você e ele anima o que você quer. Em Hollywood, por exemplo, você escreve no computador, você pega uma cena e escreve para ele, apague o poste, crie atrás uma montanha, e ele faz. Não precisa mais aquela coisa que as pessoas ficavam horas e horas corrigindo, fotograma, fotograma. Então, ele sozinho, ele faz isso. Então, nós vamos ter agora uma onda de novos talentos que vão... Porque tudo o que a gente pensava antes em computador era... Não, você tem que programar. Então, você precisa entender a linguagem. Até programação, coisas mais simples, já está fazendo. Essas ferramentas são possíveis de você... Mas sempre comandada por um humano. Então, aí é que está... O algoritmo. Ou ele vai seguindo... Não, então, aí que está. Ele está se autoalimentando. E a grande dúvida... Pessoas como o Elon Musk, que é um cara que tem uma visão, que a gente sabe que é fora do normal, ou o próprio Steve Hawkins, que falou... Quando ele descobriu, quando ele deixou acessível para a gente entender o buraco negro no universo, ele depois, em um dos livros dele, há 20 anos atrás, mais ou menos, ele falou, olha, não é o aquecimento global, não são as guerras, não é a falta de alimento, o que vai acabar com a humanidade é a inteligência artificial. E, nesse momento, todo mundo foi para aquela coisa do filme do Kubrick, 2001, uma odisseia no espaço, onde você tem no final o computador aprisionando todo mundo na nave e não deixando as pessoas voltarem para a Terra. Todo mundo, toda vez que fala nisso, pensa numa coisa da ficção científica que foi mostrada no cinema. E não, eu acho que, quando ele falava isso, foi muito mais se referindo, talvez, ao ócio que muitas pessoas vão ter em função de não ter mais ocupação, e, talvez, também ao empobrecimento geral. porque, quando você fala numa massa de pessoas não qualificadas, vou te dizer, pessoas que hoje têm 30, 40 anos, esses motoristas de caminhão, que o dia que começaram os caminhões não precisarem mais de motorista, ele não vai, com essa idade e com esse tipo de formação que ele tem, falar, vou fazer um novo curso. Eu acho que países como a América Latina devem sofrer muito nessa faixa de pessoas acima de 40 anos que fazem trabalhos que não necessitam de criatividade, que não necessitam de uma escolaridade. O problema, para mim, maior vai ser nos países do terceiro mundo. Com certeza. Porque, quando a gente fala de nexialismo, e o meu marido, Walter Longo, fala muito disso, onde as pessoas têm que se reinventar, para a gente ser bem realista, Nani, as pessoas se reinventam quando elas estão com um pique, de, nossa, eu vou descobrir uma nova profissão. Agora, se você tem, como diz o Pondé, uma frase que ele diz muito, que é assim, a pobreza nos espreita pela fresta da porta. A gente sabe que, aquela frase, o dinheiro não aceita desaforo. Por isso que a pobreza está sempre te esperando para... No momento que a grande massa perde o emprego, os empregos, claro que isso vai haver um empobrecimento. E a gente sabe que, no momento em que o homem fica sem trabalho e, também, com uma insegurança monetária, existe uma depressão, existe uma tendência de você se isolar. A pandemia, eu acho que mostrou um pouco disso. Acho que foi um preâmbulo do que a gente pode viver aí com... Muitos se reinventaram, chegou diversas coisas. Sim, vão chegar novas coisas, mas eu acho que, principalmente, os mais jovens vão abraçar. É uma linguagem muito convidativa para os nossos jovens, que a coisa que eles mais gostam é estar na frente daquela caixa que deixa eles maravilhados, que é o computador. Sem dúvida. Eles não levantam nem para comer mais. Exatamente. Celular o tempo inteiro. Então, para isso, eu acho que vai ser muito gratificante, muito útil a inteligência artificial. Agora, por um outro lado também, a gente tem que perceber que vai surgir milhares de novas profissões. Vão surgir milhares de novas profissões. Isso eu não tenho a menor dúvida que vai facilitar. E para esse pessoal mais velho, que possivelmente vai ter problemas com o emprego, nós vamos ter uma coisa chamada metaverso, que vai vir para realmente dar distração de uma forma barata, poder fazer essas pessoas estarem em qualquer lugar do mundo. As roupas que vão ser desenvolvidas vão ajudar essas pessoas a ter sensorialmente... Mas vivenciar o mundo virtual, não o mundo real. Por quê, Nani? Tem um filme que eu recomendo, que o Spielberg fez em 2016, que chama Jogador Número Um, onde ele mostra exatamente isso. As pessoas vão ter que receber do governo, quase que um bolsa família, e elas vão estar morando de uma forma muito simples, mas envolvidas ali nesse metaverso, nesse universo que traz a elas distração. Como muitas vezes a gente percebe no Facebook, quantas pessoas que aos 50 anos foram afastadas, perderam seus empregos, e o Facebook virou o porto de encontro, de distração. Então, as pessoas ficavam o dia inteiro. Então, eu acho que o metaverso, neste momento, parece que a tecnologia... Vão criando coisas, Nani, justamente para abraçar o que vem por aí, sabe? Para abraçar o que sobra, e outras coisas vão surgindo. Mas os filmes eu acho mais humano. os streaming, porque a humanidade tem que ver filmes que elas se identificam. Vejam humanos. Claro, sempre teve filmes com robô, tem livro ou robô, tem Matrix, teve diversos filmes. Sempre falo dessa parte. Então, Matrix, eu acho que é muito interessante. Tem Matrix, que eu acho que está muito atual. A gente entende hoje Matrix. Seria muito bom todo mundo rever Matrix agora. Exatamente, para entender melhor agora. Agora vai entender muito. Que é totalmente. Tem um outro filme que eu acho muito bom, que ele já deve ter mais ou menos uns 5, 6 anos, que em português foi traduzido como Ela, na Netflix é Her, com Joaquim Fênix, que é maravilhoso, onde é um homem sozinho, e ele começa a conversar, ele tenta conversar à noite nesses lugares de bate-papo, e sabe, umas conversas tontas, umas mulheres bobas. E aí ele justamente começa a entrar nesse programa, que é uma inteligência artificial com uma voz feminina conversando com ele. Então, não é nada mais agradável do que você ter uma pessoa que está conversando quando você está sozinha em casa, falando dos assuntos que você gosta, sabendo o que te agrada. Tendo a mesma sintonia. Absolutamente a mesma sintonia. Pelo seu tom de voz, fala, hoje você não está bem, o que está acontecendo? Então, sabe. Vários filmes também, que você chegava em casa e a robô falava tudo o que você queria, de a luz, tirava não sei o quê. Vários filmes tiveram isso. E esse filme, eu acho que mostra uma coisa interessante, que é a dependência emocional que nós, seres humanos, acabamos tendo por pessoas que se preocupam conosco, pessoas, nesse caso, não é uma pessoa, mas soa como uma pessoa que se preocupa, que oferece o que a pessoa está precisando naquele momento, que se existe uma discussão, é uma discussão construtiva. E aí o cara fica absolutamente dependente. E no momento em que ele não consegue acessar, ele entra em pânico. Então, esse filme, o que ele está fazendo? Ele está abordando a dependência emocional, que é muito provável que aconteça de cada um de nós com a inteligência artificial. Ou seja, na parte da profissão, que ela vai nos ajudar, vai abrir muitas portas, ou seja, emocional. Dani, hoje você tem, todos nós temos, vamos dizer, uma Alexia, que a gente faz um uso muito restrito dela. Eu acho que a gente poderia aproveitar. Ela é uma inteligência artificial pura. Exatamente. Entra na nossa casa. Não, e para você ter uma ideia, nos Estados Unidos, uma pessoa foi condenada por um assassinato porque conseguiram recuperar tudo que tinha de som dentro da Alexia. Porque ela vai captando, inclusive ela aprende o que você quer dela e vai aprendendo a falar com você. Então, isso é recuperável. Da mesma forma que todos os nossos microfones, que a gente, ao dar acesso ao microfone e à câmera, nós estamos permitindo que invada a nossa privacidade. Então, chegar a esse ponto, ouviram através da Alexia que quem tinha matado era o camarada. Então, ele foi condenado por causa disso. Para você ter uma ideia. Tem uma, você pode abaixar hoje, que chama ask.soulmachines, que é uma moça linda de morrer que aparece e começa a conversar com você. E ela tem expressão. Quando você demora para fazer a pergunta ou faz uma pergunta que ela não entende direito, ela até faz um olhar meio assim de impaciente. Ela reage. Ela faz a expressão de acordo com o assunto que ela está falando. Então, você faz uma pergunta qualquer. Se existe um vídeo sobre aquele assunto, ela começa a te explicar e já coloca o vídeo na tela para te dizer mais sobre aquele assunto. Então, você quer um show gravado por tal fulana ao perguntar sobre aquele artista, ela já mostra. Então, ela é muito interativa. As pessoas podem ser especialistas hoje em dia, de tudo. Em qualquer assunto. Em qualquer assunto. Eu sempre faço isso. Eu emparelho o meu celular com a minha TV porque aí eu assisto tudo ali. Eu não preciso mais ficar lá no Google procurando, aí ele me manda coisas que não têm nada a ver. Vem tudo pronto, Nani. Isso vai ser um grande problema para o Google. Eles já sabem que agora, com o chat GPT, que associou a Microsoft, vai ser um grande problema para o Google. Eles atrasaram a inteligência artificial deles e aí a coisa foi adiante. Então, hoje nós temos, na verdade, vamos dizer, essa ferramenta, ela está pensando como homem. Por que ela é fascinante? Porque ela justamente, ela alinhou vários mecanismos, ela pegou tudo que existe já publicado, livros, nas mídias sociais, em todos os aspectos, tudo que já foi publicado, ela juntou tudo isso e está oferecendo como se fosse um humano oferecendo para você. Então, a parte de ensino, Nani, vai mudar totalmente. Hoje, se eu peço um estudo qualquer sobre Shakespeare, antigamente, as pessoas, os alunos começaram a ir no Google, lembra? E copiava do Google. Aí o Google ofereceu para as escolas um programinha onde o professor, ele escrevia duas ou três frases daquele assunto, daquele trabalho que o aluno entregou e, imediatamente, o Google dizia isso foi copiado do Google. Então, os alunos não puderam mais usar o Google. Hoje, se nós todos aqui pegarmos um computador, fizermos ao mesmo tempo a mesma pergunta, vai ter um texto diferente para você, para mim, para ele. Mas aí vai estar forjando, você não vai estar nem estudando, você vai estar pegando do aparelho. Então, então, mas isso, ao mesmo tempo, Nani, olha como tudo tem os dois lados, ao mesmo tempo que vai dar acesso a uma criança lá no Maranhão, numa fazenda que tenha o sinal para ele pegar, ao mesmo tempo, isso vai gerar uma preguiça, ninguém mais vai pesquisar nada. Está tudo pronto? Então, agora, meu amor, só vai ter um jeito, os professores vão ter que fazer prova oral. Nós vamos ter que voltar a fazer prova oral. Para saber se realmente eles estudaram. ele estudou, ele leu. Ele não precisa mais procurar na Barça, agora estou com a minha idade. Exatamente. Não vai mais precisar procurar em lugar nenhum. Ele vai ter ali o acesso com a informação precisa da profundidade que ele quer, no tamanho. Ele fala, escreve em quatro páginas ou faça um resumo, vai vir tudo prontinho. mas agora vai ter que ser tudo oral. Porque ele não vai nem mais ter o trabalho de copiar. Ele dá um copy-paste e entrega o trabalho. Não tem como os professores mais saberem se isso foi pesquisado ou se foi copiado. Uau! Então, a educação vai mudar muito, muito a forma. Existem várias ferramentas hoje que, inclusive, você tem meios de aprender. Você tem hoje algumas ferramentas que te fazem protótipos. Então, vamos dizer, você é uma pessoa criativa. Então, você fala, me faça um protótipo de uma nova escova de dente. Então, ele vai fazer vários tipos. Então, para os designers, é maravilhoso isso. Não é? Vai ser mais rápido, vai otimizar o tempo. E baratear. Porque o que vai acontecer? Vai haver uma convergência sempre para a mesma coisa, diminuindo etapas. Vou te dar dois exemplos simples. Hoje, em Israel, foi desenvolvido um drone que sobrevoa todas as plantações e ele consegue ver, através da quantidade de açúcar que tem em uma fruta, se a fruta já está madura e pronta para ser colhida com o drone. Aí vem um outro... Ele marca, ele faz uma marcação em cada fruta que está pronta para colher, vem um outro drone e colhe. Já estão desenvolvendo um drone que faz as duas coisas. Ao perceber, ele já colhe. Então, você encurta. Existe hoje, já fabricando, uma câmera que é colocada dentro de um drone e que você deixa na sua casa. E esta câmera e esse drone, ele tem um sensor, ele não bate em nada, ele vai voar dentro da sua casa o tempo todo, verificando. Então, já não tem... Não precisa mais de um monte de câmera. Você já tem ali... Ao perceber uma pessoa se movimentando, ele já vai ligar para a sua empresa de segurança, ele já vai chamar para você, você nem vai ter o trabalho de chamar. A felicidade é assustadora e a mordomia também. Tudo vai facilitar sobremaneira. E aí a gente pergunta, e o trabalho das pessoas. Essa é a grande incógnita que vai acontecer com essa grande massa que não tem instrução e não vai ter poder econômico para ter acesso a tantas... Hoje, um advogado, ele não precisa mais ficar pensando. Ele entra ali e a inteligência artificial dá a ele todas as jurisprudências em relação àquele caso. então, ele já sabe qual é a linha de defesa que ele vai. O Watson, da IBM, foi, vamos dizer, a primeira inteligência artificial acessível ao público. Mas ela ficou mais restrita a profissões, porque justamente ela aconselhava na área médica, na área de jurídica. O Watson foi, vamos dizer assim, a primeira ferramenta que deixou o público normal, nós, pessoas normais, podendo aprender com ela. E ela ia aprendendo conforme também íamos fazendo as perguntas. Hoje, quem trabalha com imagem, por exemplo, os médicos que são radiologistas, já estão preocupados, porque você faz uma tomografia hoje, Nani, a inteligência artificial, ela vai pegar dois milhões de tomografias e vai comparar o seu caso com todas essas e vai te dar um laudo 99% perfeito. E na parte, então, do talento, no caso, que aqui o foco sempre são os talentos, o elenco, o audiovisual, e eles? Você acha que eles devem se preocupar? De que maneira? Qual a sua dica? Essa é uma pergunta de um milhão de dólares. Ótimo, é isso que a gente quer. Exatamente. Eu acho que ser coisas mais simples, nós vamos tentar simplificar e realmente usar mais essa facilidade, essa ferramenta que faz você criar o personagem que você quer, põe o texto que você quiser, você não vai mais pagar direito autoral, você não vai mais ter leis trabalhistas, tantas horas de filmagem, senão você tem que dobrar o cachê. Então, todos nós vamos ter formas de nos comunicarmos de forma muito mais sofisticada por um custo praticamente zero. Porque zero, não custa nada. A gente vai fazer, vou te mostrar esse personagem que foi criado para dar um recado de um curso que nós vamos fazer. então, é muito difícil saber o que vai acontecer nesta área, o que vai mudar tudo. Eu acho que em cinco anos, Nani, nós vamos voltar aqui e vai ser interessante porque nós vamos rever o que nós estamos fazendo hoje e vamos ver o que mudou. Eu acho que muita coisa vai mudar, vai se pagar um preço alto por um lado, como tudo. Mas tenho preocupação com o pessoal que está em uma idade um pouco mais avançada, que não tem essa mobilidade, essa agilidade. Então, hoje as pessoas têm que ficar muito antenadas e ver, sabe? Então, eu vou aprender a entender a linguagem do computador. Então, eu posso usar esse meu serviço para empresas que vão precisar de pessoas assim. mas é difícil imaginar. Vamos ficar ligados em tudo. Os jovens ajudando as pessoas mais velhas a interagir nesse mercado muito novo, que eu brinco até o HD do jovem está novinho, está fácil para ajudar quem já tem uma certa idade. O problema é fazer eles ajudarem, porque eles são tão individualistas. São egoístas, ainda mais individualistas, ainda mais nesse meio, nesse mercado de... Bom, vamos pedir que o universo que Deus ajude a cada cabeça, de cada humaninha, essas crianças, esses jovens. Você percebe, Nani, você... Não sei se você convive com crianças, assim, um bebê de oito, nove meses, ele já fazia assim. Já sabe mexer, já, tudo. Pega o iPad e já mexe em tudo. É isso. Então, eu acho que assim, como eu falei, o metaverso vai ajudar muito as pessoas ociosas. Essa nova geração já vem preparada para usar essas tecnologias, assim, como hoje a gente usa um lápis e uma caneta. Eu acho que essa comparação é muito feliz na habilidade que eles terão. É como hoje nós, quando pegamos uma caneta e escrevemos um texto. formidável. Siga as dicas, preste atenção, estudem, fiquem ligados em tudo da tecnologia, pensem, porque vocês precisam inovar, precisam fazer algo diferente para poder conseguir algo diferente também. Depende só de você, talento no caso. Nani, olha, aqui a gente vai fazer um pequeno exemplo para mostrar a conversate ele é. Então, eu coloquei assim, escreva um pequeno poema de amor para minha amiga Nani, né? Então, aqui, deixa eu pôr o meu óculos. Nani, minha amiga querida, de ti minha alma está cativa, teu sorriso ilumina meu dia e tua amizade me guia. Como que ele sabe que você tem um sorriso lindo, tá vendo? Olha! Quero te dizer com carinho que em meu coração há um ninho onde o amor por ti floresce e a cada dia te fortalece. Nani, essa joia é mais preciosa que encontrei em minha jornada amorosa. Que nossa amizade dure para sempre e que nossos corações sempre estejam entrelaçados. Ai, que lindo! Total verídico isso. Não é? Maravilhoso. Ele teve emoção, hein, gente? Isso me preocupa, porque teve todo... Parece que o irmão se conhece. Agora o desafio é seu marido fazer um poema mais bonito que esse, hein? Esse aí está bem bonito, viu? Eu acho que ele não vai conseguir, não. E onde te encontra, Cris? Ah, eu acho que o melhor forma é no Instagram, né? Cris Partel. E vou ter o maior prazer de discutir. É um assunto bastante polêmico, não é? Então, acho que temos muito, muito a trocar e eu estou à disposição com muito prazer. Obrigada, minha linda, pelo seu tempo. Adorei tudo. Assustador. mas a gente precisa ficar... Nós precisamos ficar ligados a tudo. É, o mais assustador é a rapidez, Nani. Isso tudo começou, essas ferramentas começaram a ficar à disposição em outubro. E já houve uma evolução. Pra vocês terem uma ideia, é exponencial esse desenvolvimento da inteligência artificial. a cada 3,8 meses ele dobra a capacidade. Então, você imagina 3,8 meses dobra a capacidade. Então, a exponencialidade é absurda. Assustadora. Mas, vamos tirar e fazer o melhor proveito possível. Sempre existirá aqueles que farão um uso bom e os que farão um uso ruim. Aliás, a última dica tomem muito cuidado com todas as imagens que vocês vão ver daqui pra frente. Eu posso pegar hoje, Nani, uma imagem sua e colocar você namorando uma outra pessoa. Isso é absolutamente fácil e corriqueiro agora com essas novas ferramentas. Então, isso vai ser um terror com as fake news. Não acredite no que vocês estão vendo, muito menos no que uma pessoa fala, porque hoje qualquer pessoa pode fazer isso, manipular a sua imagem colocando qualquer texto na sua boca. Então, fake news vai vir com tudo. Cabe a nós ficar atentos. Uau! Segue a dica. Então, obrigada a todos que estão aqui nos assistindo e nos ouvindo e até o próximo vídeo. Até o próximo. e aí Tchau! Tchau! Obrigado.